Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou Marcelo e voltamos com a nossa base tutorial, vamos continuar exatamente de onde parou no episódio anterior, que é finalizar a parte da fumarola, para continuar o resfriamento dela aqui. Então o que a gente vai precisar agora? Vamos precisar de filtro, um filtro de água, é a primeira vez que nós vamos usar aqui no tutorial o filtro de água, esse encanamento dessa bomba talvez nos atrapalhe um pouco aqui, vou esperar terminar de puxar essa água aqui, mas eu acho que eu posso colocar, se eu colocar esse filtro para trás do cano aqui, eu vou me enrolar todo com esse encanamento, ele está passando exatamente no ponto aqui onde eu estou mexendo. E quando estiver assim está bom, quando estiver dessa maneira aqui não tem problema não, a água vai acumular lá em cima e na hora que ela chegar acumular lá em cima, ela vai começar a descer, então eu acho que não vai travar esse encanamento aqui não, mas tem que ficar de olho nisso aí, eu quero liberar essa parte aqui mais rápido possível. Então aqui a gente precisa de um filtro d'água, um reservatório de água, eu fiz de amálgama de ouro, ó, tem que ser de amálgama de ouro tá o filtro, não esqueçam disso, beleza. E aqui agora nós vamos trabalhar com duas frentes, a saída, vou colocar por aqui ó, a saída da água poluída, quente, vou colocar duas pontas aqui, vou sempre aumentar a prioridade nessa área aqui, para a gente conseguir agilizar esse processo. Beleza, o que que eu vou fazer? Como as minhas linhas energéticas estão muito longe, tá, elas estão muito longe, o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais uma pequena estaçãozinha aqui de, é, a carvão, tá, como eu falei o carvão ele é uma maneira muito, é, como é que se diz? Como é que eu posso dizer? Não é eficiente, mas é uma maneira muito boa de você gerar energia, é, antes de você consolidar toda a sua parte energética da base, tá, então com um carvão, com um gerador a carvão a gente gera 600 watts, tá, então são 120 do daqui, tá, 10 de cada um, 240 aqui, de vez em quando, não vai ficar puxando o tempo inteiro, então um gerador é mais que o suficiente para essa área aqui, tá, e uma bateria inteligente sempre, né, claro. Bateria inteligente, liga no cabo, e aqui um cabinho normal de 1K. Interligando tudo. Interligando toda essa área aqui, tá, essa bomba aqui, a gente vai usar ela para deixar em vácuo lá dentro, tá, então puxa aqui para fora, coloca um tubinho aqui e põe uma pequena automação para a gente conseguir controlar ela pelo lado de fora, tá, um cabo de automação com temporizador. Tá, isso aí é para a gente conseguir controlar essa automação. Aí vamos para a saída do filtro agora, agora começa a ficar um pouquinho mais complicado, mas como eu já falei, eu vou deixar na descrição do vídeo, é, o tutorial de como fazer esse sistema aqui. Agora vamos lá, vamos para a saída, tá, a saída vai direto para o filtro aqui, para o armazenador, tá, e aqui a gente sobe o encanamento de volta para cá, tá, e aqui nós vamos, é, vamos ter duas pontes, nesse sistema aqui nós vamos ter duas pontes. Deixa eu ver aqui, como é que eu posso fazer isso aqui para ficar melhor, para não atrapalhar muito vocês aí na visualização. Mas aqui nós vamos ter aquele sensorzinho, o nosso filtro, mas agora utilizando o líquido. Ó, aqui tá pronto. Só secar aqui agora. Construir essa bomba, toda essa área aqui pode ser desconstruída. Bati a mão no microfone aqui, perdão. Essa parte aqui pode ser desconstruída já. Vamos lá. Um sensor térmico de cano. Pode ser nessa altura aqui. Um interrompedor de líquido. Certinho. Esse cano aqui, essa água aqui, né, vai ir direto para cá. Então aqui tem que ter uma ponte, claro. Certo? Então aqui nós temos, é, duas saídas verdes, tá? Sempre você tem que terminar um sistema com uma saída verde, para que a água não retorne. Tá? Falar nisso, falar em água retornar, vamos ver como é que está o sistema aqui de banho. Ó, entupiu. Tá? Então o que eu vou fazer? É, eu vou quebrar esse cano aqui, ó. Depois a gente liga ele de novo. Chegou mais alguma coisa aqui. Por que que eu vou quebrar esse cano aqui? Para a água descer. Tá? Quebrando esse cano aqui, a água vai descer de volta. Olha lá. Tá aí, desentupiu os banheiros. Por enquanto deixa assim. Por enquanto deixa assim. Por enquanto a gente não tem como tratar essa água poluída. Tá? Por enquanto a gente ainda está fazendo o sistema ainda. Aqui eu vou precisar de bloquinhos aqui, né? Para poder construir a parte de cima. Desliga a bomba, senão ela vai puxar vapor. Os dois filtros aqui dentro, os dois são configurados acima de 95 graus, vão abrir. E aqui também acima de 95. Tá? Aí eles vão abrir. Quando eles abrirem, eles vão jogar água poluída muito quente. Esse aqui faltou. Não, não faltou nada. Tá certo. Vai sair para cá, sair para cá. Ok. Ele só não abriu ainda porque não tem eletricidade. Aí, beleza. Caramba, eu fiz de minério de ferro esse gerador, hein? Vai dar problema. Vamos ver. Vamos esperar para ver. Ligar aqui a automação. Aqui a água acima de 90 graus. Ele vai abrir essa válvula aqui. Então, esse sistema aqui. Essa saída aqui. Vai ser ligada nessa saída aqui. Se eu ligar assim, eu vou dar prioridade para o cano, tá? Então, essa água aqui vai ter sempre prioridade em passar ao invés dessa daqui. Tá? Porque aqui eu estou dando prioridade no cano. Tá? Com a saída verde em cima. Se fosse a saída branca, eu daria prioridade para a ponte. Beleza? Aqui está tudo certo. Aqui está tudo ok. Beleza. Pode esperar eles construírem essa área aqui. Aqui é a saída do... É a puxada do cano de água fervendo. Tá? Que vai lá para baixo para os reservatórios. Vou secar aqui. Para eles construírem esse cano aqui. Eu acho que está inacessível. Vou fazer a escadinha aqui só para... Aí, beleza. Vocês vão ligar esse cabo aqui. Só falta o cabo aqui para o sistema começar a funcionar. A configuração aqui pode ser a seu dispor, mas eu vou colocar aqui que acima vai de 100kg a bomba puxa. E abaixo de 10kg ela reseta. Ela para de puxar. Pegou semente de pimenta coquinho para quê? Faltou energia, né? Tá vendo porque eu coloquei o bloquinho aqui? Olha o tanto de água aqui. Que evitou aqui de cair, de ir lá para baixo. Agora, para finalizar o sistema, o toque final desse sistema é exatamente essa parte aqui, ó. Que é a volta do... Do... Do cano, né? A volta da água aqui a 40 graus. Vai sair uma água a 40 graus que vai passar por esse sensor aqui. Se ela estiver abaixo de 90 graus, tá? Ela vai passar direto e vai vir resfriar a fumarola. E vai vir resfriar a fumarola se ela estiver abaixo de 90 graus. Se ela estiver acima de 90 graus, ela vem para cá para o sistema de água quente. E aqui a confusão está inacessível, é claro, né? Pronto. Beleza. Então como é que a gente faz isso? A gente dá a prioridade... Uma ponte para cá. Deixa eu ver. Aqui, ó. Só que, fazendo isso aqui... De quem que é a prioridade aqui? Se eu fizer isso aqui? A prioridade é do... É... Mentira, a ponte não é aqui não. Disfarce. Eu não sei se estou fazendo errado. Eu sempre... É normal, tá? É normal confundir. A prioridade aqui tem que ser da água... Dessa água que vem aqui. Tá? A água a 40 graus. Para não encher esse reservatório. Tá? A prioridade tem que ser dela. Então aqui, a ponte, ela fica... Na água poluída. Tá? Ela morre aqui... Uma ponte aqui na água poluída. Dessa forma. Tá? Então esse cano aqui vai sair. Não tem problema misturar a água poluída com a água normal aqui embaixo. Tem alguém morrendo de fome. Muito bom, hein? Vai comer bolhas. A gente tem um monte de gelo já disponível na tela já para usar. Espera aí que a gente já vai usar já. Vamos finalizar aquele sistema lá em cima. Ó, já começou a puxar a água aqui já. É a bolhas, né? Ela vai comer. Ela vai direto para o rango. Secar aqui antes de mais nada. Deve ter dado até uma esfriada aqui, ó. Falei? Tudo certo? Só falta finalizar essa área aqui. Ó, tá vendo? Caiu só uma bolinha de água poluída aqui, ó. Mas não tem problema. Tá? E aí, o que a gente vai fazer agora? Como eu falei, a prioridade tem que ser da água não poluída. A água a 40 graus. Então a gente só liga o cano aqui, ó. Espera aí que tem que finalizar com uma ponte. Disfarça. Isso aqui sai. Porque tem que finalizar com uma ponte sempre, tá? Porque senão a água fica tentando retornar. Tá? Então aqui eu vou finalizar em duas pontes, ó. Tá? Essa ponte aqui... Esse cano sai. Deixa eu ver se eles vão construir. Não. Essa ponte aqui, ela tá aqui só pra essa ponte aqui não tentar jogar água poluída pra cá, ó. Porque tem uma saída branca aqui. E que a ponte, a saída verde, ela sempre procura uma entrada branca no sistema, tá? Então você coloca uma saída verde aqui e você liga o cano direto, o que que vai acontecer? Vai travar o sistema. Olha lá. Agora a prioridade é daqui, do... A prioridade agora é da água a 40 graus. Tá vendo? 44 graus. A prioridade é dela agora. Tá a 44 porque ela já tá resfriando ali, né? A fumarola. Por isso que ela tá a 44. Mas a prioridade é dela agora. Por que que tá parada aqui? Ah, tá. Porque não tá bombeando a água poluída mais, tá? Não esquece disso. A água poluída tá parada agora. Eu acho que já dá pra ligar já o sistema de volta aqui. Vamos fazer um teste. Beleza. Olha lá. Tá vendo? Enquanto não tem água filtrada, a água poluída entra. Enquanto não tem água filtrada. Eu poderia até criar um buffer aqui, né? Eu acho que seria interessante eu criar um bufferzinho aqui. Nessa área aqui, um buffer pra água poluída. Aqui. Esse cano sai. E ele entra aqui. E aí eu consigo armazenar 5 toneladas de água poluída. Vamos ver. Depois eu tenho que fazer um retorno caso a fumarola pare de funcionar, tá? Eu preciso de um retorninho aqui caso a fumarola pare de funcionar. Já posso secar tudo. O sistema tá todo pronto. Posso fechar aqui já. Na verdade, deixa eu limpar aqui dentro. Armazenador aqui. Prioridade 9. Aqui, ok. Eu tô criando aqui um buffer de 5 toneladas de água poluída. Tá? Não esquece que, além de tudo, esse sistema aqui ainda mata 100% dos germes, tá? Então, a água que vem do banheiro entupida de germes. Vou colocar, coletar somente tudo aqui. Prioridade 9 aqui, ó. Pra remover essas coisas aqui, ó. Aí, beleza. Deixar eles limpar ali dentro e eu posso fechar o sistema. Faltou ligar a eletricidade da bomba. Olha lá. Agora eu tenho um buffer aqui de água poluída. Pra não entupir o cano. Por que que eu tenho que fazer um retorno? Porque essa fumarola, uma hora, ela vai parar. Tá? Aí, quando ela parar, essa água que tá parada aqui, vai começar a parar aqui dentro dos canos aqui. Tá? Então, eu vou criar uma saída aqui depois. Agora não tem necessidade de fazer isso aqui, não. Então, eu acho que agora tá pronto o sistema, ó. A água a 40 graus vem pra cá. Ela vai parar, vai esperar a vez dela entrar. Olha lá. Ela sempre tem a prioridade. Olha lá. Ela sempre vai entrar antes da água poluída, ó. Vai mostrar de novo aqui, ó. Acumulou aqui. Olha lá. A prioridade é sempre dar água a 40 graus. Então, tá tudo certo. E aí, ela sai, quando ela entra aqui, ela sai daqui acima de 90 graus. Se passar alguma água aqui. Vamos esperar essa água aqui passar. Olha lá. Tá vendo? Já tá vindo aqui, ó. Com a temperatura. 95 graus. 10 quilos de água. Olha o que vai acontecer com ela. Vai passar direto pelo filtro. Chegou aqui, reconhece. Olha lá. E ela vai pro sistema de água quente, ó. Olha lá. A água aqui tá indo muito quente pra lá. 94 graus, ó. É a água perfeita aí pra produção de oxigênio. Então, essa aqui é a maneira mais eficiente de você tratar uma fumarola e resfriar ela. Qualquer fumarola, tá? Deixa eu ver. Limparam tudo. Só fechar agora. Fecha aqui essa área. Já dá pra secar o chão. Eles já estão guardando tranqueira já lá na base de novo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou remover esse bloco e esse bloco. Eu quero também resfriar o material que tá aqui dentro. Pra eu passar aqui... Teria que ter uma escadinha ali no meio. Fechar aqui. Posso tirar esse daqui e esse aqui. Eles conseguem entrar ali. Isso. Vou começar agora a resfriar a base. Lembrando que funciona por quê? Porque nós estamos isolados do lado de fora. Tá vendo? Tem blocos adiabáticos aqui em todo canto. Então nós estamos isolados. Vamos ver o que tem de bom aqui. Ok. 100 quilos de oxigênio. Aceito. Esse oxilito aí é bom a gente guardar ele. Eu até pausei. Eu vou fazer aqui um armazenador compacto. Aqui dentro dessa água aqui. Imperialidade 9. Eu vou colocar o oxilito e a barrela ali dentro. O oxilito pra não perder. Depois nós vamos usar esse oxilito no foguete. E a barrela pra não ficar soltando o cloro pelo... Então aqui é minério consumível. Tá? Barrela e oxilito. Imperialidade 9. E agora vai ficar armazenado aqui dentro o oxilito e a barrela. Imperialidade 9 aqui na secagem. O sistema aqui tá pronto. Tá? Se caso você não entendeu algum passo disso aqui. Eu tenho dois vídeos a respeito disso aqui. Tá? E eu vou deixar na descrição. Então pode ficar tranquilo. Você não vai perder nada. E agora aqui a gente tá livre de novo pra trabalhar com toda essa área aqui acima da... Da fumarola. Inclusive tem uma salinha aqui que é pra gente dar uma explorada ali. Eu acho que tem pimenta coquinho aqui dentro só. O sistema tá pronto. Tá? Então vamos esperar essa fumarola entrar em dormência. E a gente tira todos os gases indesejados dali de dentro. Tá? O sistema aqui tá pronto. Tá perfeito. Quer dizer, não tá perfeito ainda, tá? Falta fazer o retorno de líquido aqui. Mas no próximo episódio ou mais pra frente eu mostro como é que faz. Por enquanto a gente não tem pressa porque a fumarola ainda tá funcionando. Agora vamos pro resfriamento da base. Deixa eu primeiro plantar as plantas do frio aqui. Prioridade 9. Vamos copiar as configurações. E plantar mais duas aqui. E mais uma aqui. Quatro plantas do frio. Perfeito. Ó, nossa geladeira já tá chegando no limite aqui, ó. Já vamos deixar pronta aqui mais três geladeiras. Beleza. E agora vamos começar o resfriamento de fato da base. Tá? Como isso? Com a nossa queridíssima placa de condução térmica de gelo. Temos 21 toneladas de gelo. Então o que eu faço? Vou construir uma placa em cada canto aqui da sala. Por isso que eu fiz aquele... Esse bloquinho aqui, ó. Pra segurar a água. Pra conter a água. Vou falar uma em cada cantinho. Aqui nem vai precisar porque aqui provavelmente vai resfriar com a parte... Eita, peraí. Fala nisso. Tem que... Deixar aqui, ó. Prioridade 9 aqui. E por que que eu fiz aqui no meio também? Porque eu quero resfriar esse material que tá aqui. Eu tenho material quente aqui dentro, ó. Tá? Então eu quero resfriar ele também. Então aqui também vai placa de condução térmica de gelo. Pra quem não sabia pra que serve a placa de condução térmica de gelo, ela serve pra isso, tá? Deixa eu ver... Vou fazer duas aqui nessa parte de dentro aqui. Porque aqui o material tá quente aqui. Vai ter uma troca rápida de temperatura. E aqui mais uma em cada. Tá? Vocês vão ver que o resfriamento vai ser muito rápido. Coloca aqui. Prioridade 9 aqui. Prioridade 9 aqui. E aqui nas placas de condução. Prioridade 9 também. Não posso colocar prioridade 9 direto. Porque senão vai pra prioridade 9 os armazenadores. Então todo esse material que tá aqui dentro vai ser resfriado. Pela água gelada. Perfeito. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha o resultado. A base já tá limpinha. Olha lá o que eu falei que ia resfriar pra baixo. Tá? Olha aí que beleza. Eles vão construindo. E isso vai... Já já vocês vão ver. A base vai ficar verdinha, verdinha, verdinha a base. Só essa área aqui que não, né? Essa área aqui é a área quente da base. Tá? Mas depois a gente vai... Talvez tira ela daqui de dentro. Não sei. Vamos ver. Nós estamos indo pegar o gelo. Mas já começou o processo já de resfriamento. Vai ficar... Vai ficar um ponto verde no meio do vermelho aqui a base. Tá perfeito. Mandei eles abrirem pra cá. Por que que não conseguiu abrir aqui? Não alcança. Beleza. A placa de condição térmica demora pra construir, tá? Olha aqui na área dos armazenadores. Olha que legal o efeito, ó. Olha lá. É quase que instantâneo. Só que não esquece que tem material quente dentro deles. Então a água vai ficar brigando aqui. Por isso que eu coloquei duas aqui dentro. Tá? Dentro dessa área aqui. Por isso que eu coloquei duas. Esperar desconstruir aqui. Olha lá. Resfriamento automático. Tá? Muito melhor do que a planta do frio. Muito melhor do que passar tubulação dentro da base. Tubulação de água fria dentro da base. Até mesmo porque se você ficar fazendo muito cano, sabe que gera lag. Tá? Isso aqui é pra um resfriamento automático e rápido da base. Tá? Depois se você quiser ficar mantendo. Acho que a gente tá tendo um problema aqui de excesso de oxigênio. É. Esse lado aqui já travou. Esse lado aqui já travou. Vamos criar alguns buffers aqui em cima? Reservatório. Quantos dá pra pôr aqui? Um. Dois. Três. Dá pra pôr três. É, dá pra pôr só três, né? Tirar essa saída aqui. Fazer seis reservatórios aqui em cima. Vamos ligar isso aqui agora. E ter um... Um excedentezinho de oxigênio. O que que sai? Ok. Aqui a gente vai armazenar um excedente aí de... Três, seis, novecentos quilos de oxigênio. Tá? E ele já vai ficar resfriado também porque ele vai entrar em contato aqui com a água. Olha lá o que tá acontecendo com a base, ó. Você pode até deixar essa água aí um tempo, tá? Não tem problema. Se você quiser, pode deixar essa água aí um tempo. Tá ótimo. Tudo certo. A fumarola já tá sendo tratada. Ela já vai entrar em dormência. Deixa eu ver. Falta... Oito ciclos ainda. 0.2 ela entra em... Em ação novamente, né? Ela vai... E vai romper. Vai falar eclodir. Eclodir é ovo, pô. Deixa eu ver. E aí, aqui nessas saídas aqui, nós vamos fazer dois sistemas aqui. Pra ficar repondo o oxigênio na base. Tá? Esse primeiro... Eita, fiz besteira. É pra cá. Esse primeiro vem pra cá. E vai vir até aqui. Então, isso aqui eu cancelo. E esse segundo vem pra cá. E vai descer por aqui, o mesmo esquema. Ponte. E saídas de gás. Uma em cada canto. Ah, Marcelo, mas e essa água aí na base? Calma. Essa água aqui, ela vai voltar pra cá pra dentro. Essa água. Porque a gente tem a nossa torneirinha aqui, ó. Pra repor essa água de novo. Tá? Então não esquenta a cabeça. Eu vou deixar ela só fazer a ação aqui, né? Tá vendo? Ó como a água esquentou aqui, ó. Viu? Tá vendo? Não é 100% aqui. Aqui embaixo deu, né? Aqui embaixo conseguiu manter, ó. A temperatura. Mas esses dois pontos aqui, ó. Tá entrando um material muito quente. Tá? Aí, ó. A troca fica acontecendo, ó. Isso aqui vai ser meu buffer de oxigênio dentro da base. Tá? Se eu quiser, eu posso colocar mais água fria aqui dentro. Pra manter... É... Esse oxigênio aqui pesa... É... Tá vendo? Alguém pegou a hipotermia. Mas não tem problema. Não precisa nem de maca, tá? Não precisa nem de maca. Pode deixar que os duplicantes... A hipotermia não faz... É... Diferença nenhuma pra eles. Ó. O nosso buffer aqui tá com... Uma tonelada de água. Tá? Mas tá ok. Uma rola tratada. Base devidamente resfriada. Olha lá como mudou rapidamente a base. Muito rápido. Muito rápido. Isso aqui é pra uma... Entendam. Isso aqui é pra um resfriamento rápido. Depois, se você quiser manter a temperatura da base dessa maneira, aí sim você pode usar hidrogênio, entendeu? Você pode usar seu método aí de preferência. Mas pra um resfriamento rápido, cara, placa de condição térmica de gelo é a melhor maneira que tem. Pegou alguma coisa aqui. Coro no duplicante. Ovo de larva. Ovo de larva. É do bicho do óleo. Se eu deixar na base isso aqui, posso ter alguns problemas. Mas eu vou imprimir mesmo assim. Ó as topeiras. Vou matar as topeiras. Atacar. Atacar. Tá, eu não tenho como tratar esse bicho agora. E eles geram muita carne. Deixa eu ver se já tá produzindo churrasco. Vamos colocar aqui. Churrasco pra sempre. E vamos tirar aqui dos consumíveis, da dieta deles. Vamos ver se ele vai fazer churrasco. Pegou carne, pimenta coquinho. Eu tenho quanto de pimenta coquinho? Ingrediente de cozinha. Eu tenho 52kg de pimenta coquinho. Ó, assim que fizer. Churrasco, você tira da dieta. O churrasco de todo mundo. Quem você vai deixar com o churrasco? Provavelmente o seu astronauta. Tá. Quem vai ser meu astronauta? Maia. Tá, Maia vai ser o astronauta. Então coloca aqui consumíveis. Maia. Pode comer churrasco. E o seu escavador também. Tá, bolhas. Porque o ideal é que ela vá pra engenheiro de traje agora. Ela vai pegar esse 100%. Eu já mando ela pra engenheiro. A Maria pode ir pra mensageiro. E aí você vai... Acertando os seus duplicantes conforme a necessidade aí de... De comidas que gerem mais moral. Tá. Vamos ver. Temperatura. Aí, que beleza. Tô de bola. Pode deixar essa água ali dentro. Não tem problema. É até bom que... Passa mais tempo resfriando a base, né? Alguém pegou hipotermia de novo. Não façam macas pra tratar de hipotermia. Tá. O tempo que eles ficam deitados na maca. É... Melhor que eles fiquem trabalhando com o debuff. Tá. Não faz sentido nenhum. O tempo que demora pra tratar a hipotermia com o tempo que ela se cura sozinha. Já tô fazendo churrasco. Comida de alta qualidade. Gera mais 16 de moral. E o nosso cientista Maia agora não vai mais tomar debuff de moral. Acho que tem mais uma topeira aqui, né? Cadê ela? Aqui, ó. Pronto. Cadê a carne? Tá, pegou. 10 quilos de carne. Carne pra caramba. Um monte de... A base tá limpíssima, tá? Os duplicantes já tão dando conta aí de limpar a base inteira. Talvez eu tenha até acabado o espaço de armazenagem. Acabou mesmo. Acabou o meu espaço de armazenagem. Dentro da base, pelo menos, acabou o espaço de armazenagem. Pesquisa não tem nenhuma importante pra ser feita agora. Muito oxigênio na base disponível. Ó. Quantidade de 2 quilos por bloco, ó. De oxigênio. Porque muito desse oxigênio que acumulou, é resultado de eu ter pego um bloco de água aqui, ó. Tá? Assim que eu começar a secar essa água, esse oxigênio começa a espalhar de novo na base, tá? É que ele foi comprimido pra cima. Quando caiu a água aqui, o oxigênio foi comprimido pra cima. Como os elementos não se misturam no jogo, então mesmo aqui sendo metade oxigênio e metade água, tá? O jogo considera que aqui é só água, tá? Então oxigênio é só daqui pra cima. Beleza? Então, é isso. Base resfriada, fumarola tratada. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma